Autoridade do município de Dili orienta uma equipa técnico de Sira Canaliza Bemos para o vendedor de Hela e Mercado Tevesi. Tinha aqui que não era um vendedor de Mercado Tevesi, o acesso para o Bemos, também equipa técnico de Sira, Sida Canaliza Bemos, não era um vendedor de Sira durante o Hela e Mercado Tevesi, era um sossego de uso para a necessidade de lor-loro. Relaciona a situação, secretário adjunto de Autoridade do município de Dili, Francisco dos Santos Ateten, o vendedor de Mercado Tevesi se acessa o Bemos, hoje, tambem era um vendedor de Hela e Mercado Tevesi. E se o seu canaliza Bemos, não era um dia mais fácil de ser público. no mercado de rua e no mercado de manileu, mas no mercado de TBC. Nós precisamos de uma reabilitação mínima para as condições de rua. Agora, nós estamos fazendo o processo de finalização para o tempo que nós implementamos. Quando a TBC, nós temos falta de canalização para fornecer o náfato. Agora, nós temos vendedores de barra de maiz. Nós temos o total vendedor do mercado de TBC, o que o negocio é muito criado. Abraão Amaral, David Gonçalves, Jemen.